A gente está começando agora o mês de junho, mês de junho já entrou, hoje é dia 1º de junho e eu preciso aqui mostrar para vocês as motos e as marcas mais vendidas no Brasil. Então vamos começar agora pelas marcas, as marcas mais vendidas no Brasil agora em maio de 2000, já passou maio né, então vamos colocar aqui e obviamente que eu vou chupinhar do motu.com.br Marcas de motos mais vendidas no Brasil, as 10 mais e vamos lá em maio tá, maio de 2022, tá aqui Honda obviamente primeiro lugar, 103.577 vendas em maio, a Yamaha em segunda colocação, 19, lembrando olha só a diferença galera, olha a diferença disso aqui. Em abril a Honda vendeu 83 mil motos, olha o crescimento disso aqui, sendo que fevereiro realmente teve uma queda feia, fevereiro e março a queda foi feia, mas ó janeiro 67 mil, sendo que março subiu legal ó, mas fevereiro foi feio o troço. Janeiro, janeiro foram 67 mil, 67 mil galera, a segunda colocada 16.953, que loucura velho, em fevereiro queda total 54.706 e a segunda colocada em amarra 13, queda total. E aí vamos lá, março já pipocou pra 82 mil, abril 83 e agora em maio 103.577 motos a Honda, enquanto a segunda, gente é muita diferença, é muita diferença. Olha o abismo, olha o abismo, olha o abismo, a Honda 103.577, a Yamaha 19.747, é muita diferença galera. A Shinerei 2.212, terceira colocada. BMW, a gente tá falando de marca premium hein, BMW, quarta colocação, 1.223 motos. Olha o primeiro lugar aqui ó, 103.000 e a quarta BMW, 1.223. A quinta colocada, Royal Winfield, 1.167, Kawasaki, 800, 824 motos, meu Deus. A Veloz, 965, Hauju, 734, Dafra, 775, aí batendo junto Hauju e Dafra. E a Volts aqui aparecendo em décima colocação, a Volts comendo pelas beiradas aqui ó, 611 motos. Olha só o absurdo da primeira colocação a segunda. E olha o salto de janeiro pra maio. Janeiro a Honda vendeu 67.444, em maio 103.577. Olha que loucura gente, olha que loucura. E você vê que a Yamaha, que é a segunda colocada, a variação foi de pouco mais de 3.000 motos, tá? Em janeiro a Yamaha vendeu 16.953 e agora em maio 19.747. A variação é muito pequena do segundo colocado. Enquanto, e dos outros, também a variação é muito pequena. A BMW cresceu bastante, tá? De 544 em janeiro pra 1.223 em maio. Crescimento muito grande. Mas, gente, agora também teve um problema aí de logística, né? Muitas marcas, BMW teve problema de logística, Royal Winfield também, Kawasaki, a Hauju também teve problema de logística. O que é problema de logística, gente? É moto, né? Pra poder montar e entregar, né? E emplacar essas motos. Então, realmente, elas tiveram. Agora, a Honda aqui, a todo vapor, não parou. A Yamaha parou nesse período, né? De março até agora, né? Até junho tá retomando. Eles diminuíram a produção. Mas, realmente, a Yamaha tá fazendo um trabalho bem meia boca. Vamos continuar aqui pro próximo. Só tô falando de marcas, tá? Agora, vamos falar das motos mais vendidas em maio. Também pelo Motul, tá? Motul.com.br, no qual que eu mando meu beijo pra toda a equipe. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm e por eu poder ficar chupinhando a matéria de vocês aqui. Vamos lá. A moto mais vendida do Brasil em maio de 2022. Honda CG 160, motor de plástico, 39.601 unidades. Brincadeira. Segunda colocação. Pop 110i indestrutível, mecânico passa fome, 12.637. Olha a diferença, galera. Você tá doido, motorista. Honda NXR 160, mais conhecida como Brosta, né? 13.428. Olha a diferença da Brosta pra CG 160, motor de plástico. As duas tem motor de plástico, tá, gente? De 13.428 pra 39.601. Gente, que loucura, velho. Quarta colocação, Honda B 125, motinha cabriocrárica também, boa. 13.000, cravado. Honda B 110i, também cabriocrárica. Meu motor da Pop 110i, 6.474. Honda CB Twister, boa também, gosto dessa moto. 4.351. Yamaha Factor 150, a minha preferida da baixa cilindrada. 3.790. Uma pena que esse número exista, tá? Porque é uma moto extremamente durável, econômica, durável, muito boa. E tá aí, ó. 3.790 unidades. Obviamente, a Yamaha, ela não tá conseguindo liberar a moto, né? Desde fevereiro ou março. A Yamaha anunciou a redução na produção das suas motos, né? E vai retomar agora em junho. Então, infelizmente, a Yamaha não tem interesse nenhum de bater aí a primeira colocada. Não tem interesse mesmo. Sendo que tem fábrica no Brasil, tem história aqui no Brasil, mas não quer mesmo. Honda PCX Scooter, 160 cilindradas, 3.739. Oitava colocação, desculpa, eu não falei, né? A Factor em sétimo lugar. A oitava Honda PCX com 3.739. E nona colocação, Honda XRE 300, né? 3.562 unidades. E em décima colocação, Yamaha fez a 250, 2.037 unidades. Tá aqui, diferença da primeira colocada, Honda CG 160, 39.601. Para décima, 2.037. Ou seja, mais de 35 mil motos de diferença. Vamos botar 36 para a gente poder deixar pertinho. Mais de 36 mil unidades à frente. Da primeira colocada à décima colocada. A diferença é muito grande. Então, tá aí o ranking das marcas e das motos mais vendidas no Brasil. E eu tô chupinhando aqui do Motul, do site do portal motul.com.br. E a gente tá nessa loucura, né? Motos caras. E tá vendendo. Eu não sei que crise que a gente tá passando. É isso. Tamo em crise? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.